Fala pessoal, Douglas Emanuel aqui. Vou passar hoje pra vocês uma batida muito fácil, tá? Com dois acordes. Então se você não sabe tocar violão, você vai conseguir fazer também porque são dois acordes fáceis, tá? Você vai usar só dois dedos nos dois acordes e a batida aqui bem simples. Vou começar aqui passando os acordes, tá? Só pra não ficar a corda solta na batida, ficar uma coisa mais musical, mais legal de se ouvir, beleza? A gente vai fazer aqui, ó, um Mi menor, que são dois dedos aqui na segunda casa, tá? Na corda 5 e na corda 4 e depois você vai abaixar os dois dedos pra fazer um Lá, tá? Isso aqui é um Lá com nona, tá? Sem a terça, mas pode se encarar como um Lá com nona, beleza? Você vai fazer aqui um Mi menor, dois dedos aqui na quinta e quarta corda, vai tocar todas as cordas e no Lá você vai tocar aqui da quinta corda pra baixo, tá? Na corda 4 e corda 3. E aproveitando pra falar, se você quiser um ebook organizado com mais de 90 desenhos de acordes pro violão, dá uma olhada aqui na descrição, no primeiro link, tá? Que eu vou deixar o meu dicionário de acordes. Vamos lá, agora que a gente já viu os dois acordes que a gente vai usar, vamos ver a batida aqui na nossa mão direita, tá? A gente vai fazer cinco movimentos, tá? Os dois primeiros a gente vai tocar pra baixo, tá? Como você pode tocar? Você pode usar o seu polegar ou você pode colocar a sua mão aqui, ó, com esses dedos, você toca tudo pra baixo aqui, ó, só deslizar a mão pra baixo, tá? Então pode ser com o polegar ou com a mão inteira ou só com o indicador, você vê a melhor forma pra você, tá? Você vai fazer duas pra baixo, depois duas pra cima, você pode usar o dedo indicador pra subir ou então o dedo polegar, tá? Duas pra baixo, duas pra cima, e a gente finaliza com uma pra baixo. Agora vamos ver o ritmo dessa batida, tá? A gente vai fazer nesse ritmo aqui, ó. Baixo, baixo, cima, cima, baixo, 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 cima, cima, baixo, beleza? Beleza? Você pode pensar que a batida pra baixo, você pode falar TUM, tá? E a batida pra cima, você fala TÁ. Se você tem dificuldade com o ritmo, tenta cantar primeiro, porque é importante a gente cantar pra gente entender aqui dentro como é que faz a batida pra depois passar pra mão, beleza? TUM, 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 TÁ, TÁ, TUM TUM, 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 TÁ, TÁ, TUM Colocando os acordes, a gente pode fazer uma vez a batida inteira pra cada acorde, tá? Uma vez no ME menor e uma vez no Lá com nona Um, dois, três, quatro TUM, 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 TÁ, TUM Desceu TUM, 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 TUM Mi menor Lá com nona Se você ficou comigo até o final, dá uma olhada aqui no meu curso Destrave Sua Batida. Vou deixar o link aqui na descrição. Nesse curso eu vou te ensinar a destravar sua batida. Vou te ensinar como você entender qualquer batida aqui na sua cabeça pra você depois passar pra sua mão. Tenho certeza que você vai gostar e você tem 7 dias de garantia, beleza? Dá uma olhada lá, estuda comigo e lá dentro do curso tem alguns desafios. E não esquece, se você gostou dessa aula, se inscreve aqui no canal pra você não perder as próximas. Deixa o seu like pro YouTube entender que esse vídeo tá legal e manda esse vídeo pra progain. E aí